Gente, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um molho perfeito para colocar no pão francês. É muito prático e fica divino. Então vamos para a receita? Para fazer o molho, você vai precisar de um ovo, 200 ml de água, uma xícara de trigo, mexendo bem até incorporar, meia xícara de amido de milho, uma colher de fermento, uma colher rasa de sal, pimenta do reino a gosto, uma colher de alho em pó, uma colher de cebola em pó e uma colher de páprica doce. Leve ao fogo médio e acrescente duas colheres de requeijão. Acrescente cebolinha picada a gosto. Mexa bem durante 3 minutos. Depois é só rechear o nosso pão francês com esse delicioso molho e jogar queijo muzzarela ou coalho por cima. Coloque o pão em uma forma untada com manteiga e leve ao forno até gratinar o queijo. E olha que delícia que ficou. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse lanche. Abraço pessoal, até o próximo vídeo. E agora eu vou deixar o próximo vídeo. Obrigado.